E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Seu Ex-Bara com mais um review de Middleman Love Brasil Review do episódio 2 E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, né? Eu achei ele bem melhor que o primeiro Acho que a série deu um salto importante aqui, gente O Jade não me incomodou nesse episódio, né? Ao contrário do primeiro A gritaria do Jade diminuiu consideravelmente Achei a família do Jade uns fofos Apenas dele ali com o Mai, né, gente? O Mai dando em cima dele Mas o Jade não perceber no direito ali É de deixar qualquer um com o coração aquecido, meus amores Ótima química e ótima sinergia do Thor e do Will E a última cena do episódio, então, gente Onde o Jade tá cuidando ali do Mai bêbado, né? Eu ria de passar mal, gente Em vários momentos nesse episódio eu soltei aquela risada gostosa Aquela risada solta Eu acho que Middleman Love conseguiu alcançar um equilíbrio nesse episódio Que eles tinham que ter feito isso no primeiro também E que eu espero, gente, que a partir de agora Eles mantenham esse equilíbrio, gente Coisa nesse episódio que eu não gostei Que eu achei bobo, além do ponto Foi as cenas ali dos fantasmas, né? Enfim, fora essa cena do fantasma, né? Eu gostei muito do que eu vi Bora falar tudo do episódio 2 de Middleman Love agora Então já vai deixando seu like Se inscreve no canal se você não tá inscrito E vamos lá O episódio se inicia exatamente onde o episódio anterior terminou, né, gente? A gente vê o Jet ali falando para o Jade Por que o Jade não atendeu as ligações dele, né? E aqui a gente entra em uma fanfic do Mai, né, gente? Assim como o Jade fanfica muito, né? Mais uma vez nesse episódio Ele fanficou legal com o Gus e com o Mai, gente O Mai fez a mesma coisa aqui, né, gente? E aí o Mai imaginando que o Jet é namorado do Jade E aí o Jet mandando o Jade escolher entre ele e o Mai E o Jade escolhendo o Jet E aí o Mai implorando ali pra ele Aqueles olhinhos de gado abandonado, né, gente? Falando pro Jade, não, por favor e tal Eu achei muito fofo Só que como eu falei, isso foi uma fanfic do Mai, né? O Jet, na verdade, é o irmão mais velho do Jade, né? O Jade até já apresenta ele como seu irmão mais velho para o Mai E o Jet, meus amores, me pareceu que ele percebeu Que o Mai gosta do Jade Que o Mai quer dar em cima do irmãozinho dele E ele apoia isso, gente Porque ele até passa o line dele ali para o Mai, né? Porque o Mai fala que vai cuidar do Jade ali e tal E também, gente, na hora que o Jet vai embora Ele meio que dá uns tapinhas ali no ombro do Mai Enquanto eles trocam olhares, né, gente? E o sorriso que o Jet dá aqui Dá a entender que ele deseja sussurro ali para o Mai Pra ele conseguir conquistar o Jade, né? E aí a gente vê que a família do Jade Ao mesmo tempo que é muito preocupada com ele, né, gente? Que ele é o protegido ali da família Ele também é a pessoa que mais é provocada, né? E a ideia de colocar os atores em tela ali Enquanto eles estão conversando pelo line, né? E a gente vê a expressão facial de cada um Foi legal Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu Mas parece que o Jet é a pessoa ali que mais mima o Jade, né, gente? Inclusive o Jade até fala ali para o irmão dele Que ele está com a saudade do sobrinho dele, né? O Mai, gente, a gente vê o Mai conversando aqui com a mãe dele, né? E a mãe dele fala que o Mai comenta do Jade todo dia, né? Gente, gatinha, apaixonado E ela fala para o Mai apresentar o Jade para ela logo E aí depois o Mai fica conversando com o Jade Eles entram ali numa videochamada Os dois contam a história de terror juntos E mais uma vez o diretor coloca um do lado do outro Mesmo que eles estejam falando por via chamada, né? E essa cena foi muito fofa A forma que o Mai olhava para o Jade Que o Jade olhava para ele de volta Quando a gente volta para a videochamada, né, gente? O sorriso do Mai de gado Gente, o Jade todo feliz ali De ter uma companhia, né? A gente vê que o Jade e o Mai estão se aproximando cada vez mais Eles ficam conversando ali a noite toda, né, gente? É o que eu falei para vocês na minha primeira review O Mai, gente, acaba levando o Jade com ele, né? Isso é ótimo, meus amores É maravilhoso O Jade é um cristalzinho Ele merece demais ter o gadinho dele E eu preciso destacar com vocês aqui Que até colocando a mão ali no nariz dele, né, gente? Para tampar aí o mau cheiro do peido do Gun, né? Que na hora que ele estava falando das histórias dos fantasmas e tal O Anon, gente, faz isso com classe e com elegância, meus amores O King tem muita sorte, Brasil Que homem que ele tem E aí o Mai fica do lado do Jade Enquanto o Jade está fazendo ali umas horas extras, né? O Jade acaba encontrando aqui o P-Bass Que é o chefe deles ali Ele percebe que tem alguma coisa errada com o P-Bass Tenta conversar com ele, né? Deixa claro para o P-Bass que ele está ali para escutar ele Que ele é um bom ouvinte, né? E o Jade, gente, como eu falei Ele é um cristalzinho, gente Ele é muito fofo Ele é muito legal Ele é muito gentil Ele é muito carinhoso Ele é muito atencioso, né? Isso é uma das coisas que com certeza fez o Mai se apaixonar por ele, né? É um cristalzinho fofo, gente E aí ele até dá bons conselhos ali amorosos Para o Bess, inclusive, né? Jade não entende que o Mai claramente está dando em cima dele, né, gente? Mas em relação a dar bons conselhos ali de amor Até que ele dá Como ele se chama aí Jade, o intermediário, né? A gente viu que eles não trouxeram tanto isso nesse episódio, né? Mas é muito o que eu falei para vocês na review anterior, gente Essa questão do Jade ficar se chamando de intermediário É um mecanismo de defesa dele, tá, gente? O Jade é um personagem muito inseguro E a gente conversou muito sobre isso no piloto E eu acredito que a série vai aprofundar um pouco mais nisso Ou no episódio 3 ou no episódio 4 E as luzes se apagam do nada O Jade fica desesperado, né? O Jade morre de medo de fantasma E a gente tem aqui aquela cena clichê que a gente ama, né? O Mai acaba caindo por cima do Jade aqui, meus amores Os lábios dele se encostam aí O que faz com que o Mai entre em curto circuito E atualmente ele deve ter realizado aí o maior sonho dele, né, gente? Tanto que ele toca nos lábios dele, ele desacreditado Mas ao mesmo tempo muito feliz que ele beijou o Jade E o Mai tocando no rosto do Jade Sendo ainda mais gado que ele já é, gente, maravilhoso Na próxima cena, o Gus faz um café ali para o Tong, né, gente? Só que o Tong não aceita ali o café que o Gus fez pra ele O Gus até fala pra ele que ele gosta do Tong Por que que o Tong trata ele dessa forma Ele parece tão fechado O Gus deixa claro que vai conquistar ele Que é um desafio ali E o Tong, gente, quando ele tá de costas para o Gus, né? Ele dá um sorrisinho aqui E esse sorrisinho, gente, aliás, um belo de sorriso, né? Eu interpretei de duas maneiras A primeira, meus amores, é que ele quer realmente ver Se o Gus tá levando a sério, gente Se o Gus não tá só provocando ele Ou brincando com ele ou algo assim E a segunda, gente, é que ele gosta de provocar o Gus Esse sorriso, gente, pra mim Deu a entender aí Que o Tong, gente, pelo menos um lado dele ali Tem um certo interesse no Gus, sim Eles vão ali para o karaokê, né, gente? Eu preciso destacar aqui Como que o Mai é muito gadinho apaixonado, meus amores Porque ele sorrindo igual besta Enquanto o Jade praticamente tá fazendo ali Uma poluição sonora O King e o Anon quase esmagando os tímpanos ali De tanto que ele estava apertando o ouvido ali Pra tentar evitar aí o canto do Jade Meus amores, não tem jeito, cara O Mai é um dos maiores gado que temos E o Mai canta uma música romântica ali Jade fala pro Anon Se ele acha que o Mai tá cantando pra alguém O Anon fala pra ele Por que que ele tá pensando dessa forma, né? E quem que ele acha que é essa pessoa E o Jade fala que é para o Gus, né? O Mai já negou ali pra ele Que ele tem sentimentos pelo Gus, né? O Mai falou pra ele Que ele gosta de outra pessoa E nisso ele tava olhando intensamente para o Jade Mas o Jade não pegou isso, né? Gente, o nosso cristalzinho é muito lento Fala que ele não acha que é isso não, gente Que o Jade tá interpretando tudo errado, né? E aí, gente, o Mai vai no banheiro ali com o Jade, né? O Anon vai até eles Dá uma desculpa ali pra conseguir falar com o Mai sozinho E ele pergunta para o Mai se o Mai gosta do Jade, né? O Mai fala que sim, que ele gosta muito do Jade Ele já tem certeza do que ele sente Que ele já pensou muito sobre isso Que ele quer estar ao lado do Jade ali O Anon vê sinceridade, honestidade ali Nos sentimentos e nas palavras do Mai, né, gente? Por isso que ele oferece a ajuda dele aqui E ele fala para o Mai que flertar com o Jade Não vai ser nada fácil O Mai fala que ele está ciente disso, né? O Anon também comenta com ele Que o Jade só teve um relacionamento na vida dele Se o Mai precisar de ajuda e quiser ajuda O Anon irá ajudar ele, né? E aí o Mai agradece ali o Anon Eles voltam ali até a mesa deles, gente E o King e o Mai começam a beber todas O King incentiva o Mai aqui, inclusive E eu não pude deixar de pensar Será que isso aqui foi um plano do King, meus amores? Porque a gente sabe que o Gado Real tem os esquemas dele, né, gente? Vocês acham que ele bebedou o Mai ali de propósito Para fazer com que ele e o Jade se aproximam mais ali? Porque ele sabe que o Jade vai cuidar do Mai e tal, gente? O que vocês acham? Acham que o King estava bancando o Cupido? Ou não? Comenta pra mim E aí o Mai fica muito bêbado O Jade leva o Mai ali pra casa, né? Começa a cuidar dele Só que o Mai acaba pressionando o Jade na parede, né, gente? Olhando pra ele muito intensamente, né? O olhar que o Mai dá para o Jade aqui É como se ele não só estivesse bêbado de álcool, gente Mas como se ele também estivesse bêbado pelo Jade, né? E aí ele esfregando os narizes deles ali, gente O famoso beijo borboleta que rola aqui A forma muito apaixonadinha que ele está olhando para o Jade, gente O Jade se encantando aqui por ele de volta, né? Se hipnotizando, se rendendo pelo Mai aqui, gente Foi uma cena maravilhosa Química ótima do Tani e do Win A direção afiada aqui também, gente Pra mim, essa foi a melhor cena do episódio O sorriso deles ali, gente Na hora que o Mai ia capturar os lábios do Jade O episódio chega ao fim Só que a gente tem uma cena pós-crédito aqui Que é uma cena de humor, gente Que funcionou comigo porque eu ri demais O que acontece, gente É que o Mai está ali vomitando a alma dele, né? Eu sempre falo pra você, gente Eu sempre vou falar, meus amores Porque isso aqui é o conselho de vida, entendeu? E nunca é demais escutar, né? O álcool, antes de matar, ele humilha E o Mai está se acabando de vomitar ali, gente E o Jade está ali do lado dele pra cuidar dele Só que o Jade é o tipo de pessoa que Quando vê alguém vomitando Também sente ânsia de vômito, né? E aí, gente A ânsia de vômito dele vai ficando cada vez mais forte Chega uma hora que ele vomita horrores ali também, né? E o Mai, enquanto isso, começa a tirar a camisa dele Porque ele está se sentindo ali muito calor e tal E aí, na hora que ele vai começar a tirar as calças dele, gente O Jade, simplesmente pra impedir isso Coloca a mão ali no amigão do Mai, meus amores Sim, Brasil Toca ali no meio da perna, entendeu? Ele tocou ali, sim No amigão do Mai, né? E o Mai, gente Simplesmente está muito bêbado aqui Ele nem percebeu o que aconteceu, né, gente? Só que, meus amores O que esse homem vai fazer com o Jade no próximo episódio, gente? Ah, Brasil Esse daqui vai grudar legal Em relação ao episódio 2, é isso que eu tinha pra comentar, gente A série conseguiu alcançar um equilíbrio bacana aqui E que eu espero que eles sigam com esse equilíbrio Até o final da série, né, gente? Porque ela vai melhorar demais se eles fazerem isso, né? E bom, agora eu ia comentar a preview do episódio 3 Mas respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito E um beijão Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 3 de Middleman Love Então, vamos lá A preview abre com uma cena do Jade ajudando o Mai ali na cama, né, gente? Nisso o Mai já tá sem camisa ali E provavelmente o Jade deve dar um banho aí no Mai, né? E aí, gente O Mai simplesmente abraça o Jade ali com tudo que ele tem Com muita força, né? O famoso abraço de urso, né, gente? Nisso ele fala que ele gosta muito dessa pessoa E aí o Jade fica confuso aqui, né, gente? Como eu falei, o Cristalzinho é complicadinho de entender essas coisas E o Cristalzinho fala de quem é que o Mai gosta Sendo que o Mai acabou de abraçar ele com toda força E aí a gente vê o Mai e o Jade cada vez mais próximos Eles brincando, eles se provocando Muito fofas O Mai já agindo como o gado que ele é, né, gente? Já falando, já vai preparar comida ali para o Jade Quando olha pra ele todo apaixonado O rosto dele fica muito próximo do Jade ali E ele pergunta se o Jade quer saber quem é a pessoa que ele gosta E aí a gente vê meio que o Jade atrás de uma porta ali Com uma expressão toda tímida, né, gente? Parece que ele teve o famoso gay-pânico O áudio 3 de Middleman Love promete ser muito fofo Muito doce, né? E eu tô ansioso pra ele, inclusive, né? E agora eu quero saber de vocês Vocês estão ansiosos? Não estão? Comenta tudo aqui pra mim E bora discutir E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores Um beijão Bye, bye